Oi Larissa, como é que tá sendo sua comendo aérea? Ah, é bom! Troca! Ah, legal! Troca! É mara! Nossa cara, eu também achei! Eu também achei, ainda mais com esses talentos que vieram aqui... É, ainda mais com esses seres sem ideal, né? Troca! Ainda mais com esses seres sem ideal! E eu? Pois eu tenho ideal! Troca! E eu? Pois eu não tenho ideal! Troca! Ah, eu acho que eu vou embora! Só tem povo louco aqui, aqui nesse auditório! Troca! Acho que eu vou embora! Só tem povo louco nesse palco! Troca! Ah, eu acho que eu vou embora! Só tem povo louco nessa comendo aérea! Cara, eu vou ficar comendo! Troca! Ah, eu tô comendo! Troca! Uou! Sapa, eu? Troca! Não, eu vou embora! Troca! Até a hora que vem! Pela! Tala! Tala! Pela! Tala! Pela! Tempo! Tala! Torca! Roda! Opa, ajuda meu nome é César Meu nome é Joaquim Meu nome é Maria Rita Cadê? Cadê? Meu nome é Laís Tchu César Gélin하 Tchu Meu nome é Maria Rita César Coisa Aplausos Coisa Aplausos Joaquim Saúde Coisa Júlio Jô 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.